Oi, tudo bem? Então, eu sou a Maria Clara, eu digo ponjas. Então, eu sou a ponja. Eu sou... Oi! Fiquei com a ponquita. Tudo bem? Maria Clara ponja. Tudo, o que você acha? Eu tô feliz desse jeito hoje. O que você faz por aqui? O que eu faço é me colher flor. Flor? É tipo algas. Não, eu vim colher esponjas. Você sabe que eu tô pinturando alguém, né? Tô pinturando Bob Esponja. Viu ele por aí? Não, Bob Esponja. Tchau. 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 Tchau.